Olha que coisa mais linda você na praia Com esse biquíni de crochê azul Nessa praia do sul Ei, menina, o que cê faz aqui? Como assim, ó, aqui? Aqui no sol Te trama daí Teus amigos falam mal dessa praia legal E dizem que o mar é um ressal E daí quero trama daí E vamos caminhar, eu e você por toda essa bela, bela, beira Pegar o sol, se divertir E sorrir dentro da mão da pente Olha que coisa mais linda essa pele vermelha De tanto tomar banho de sal A tarde inteira Que eu caminhei da plataforma até a barra Só arte pra curar, desculpar E carnaval na site A sociedade abriendo de Tramandaê Chacoalha, meu bem Chacoalha Oop Eu vou tomar banho de mar Eu vou tomar banho de mar Eu vou tomar banho de mar Eu vou tomar banho de mar